O restaurante Cheesecake Factory em Boca Raton fechou temporariamente suas portas após uma inspeção de rotina que identificou 15 violações no estabelecimento. Os problemas incluíam vegetais crus, que não foram lavados antes da preparação, e panos de limpeza, que não foram higienizados adequadamente, além de alimentos frios armazenados em temperaturas mais altas do que deveriam e evidências de baratas vivas no estabelecimento. Como resultado, a loja foi interditada no dia 26 de agosto, mas logo depois foi novamente inspecionada e liberada para abrir para o público. Acompanhe esta e outras notícias no gazetanews.com e até logo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti